Direto da redação de volta, vamos falar de esporte. Boa tarde, Rafael. Oi, Poliana, boa tarde pra você, boa tarde a você de casa. Final de semana chegando, novidades também no esporte, Poliana. Muito bem, vamos começar falando de futebol então. Começa nesse final de semana de Páscoa, o Brasileirão? Isso mesmo, Campeonato Brasileiro das séries A e B já entram em campo. As equipes estarão entrando em campo a partir deste sábado. São 20 equipes brigando pelo título de melhor do país. A primeira rodada tem início, portanto, depois de amanhã. E tivemos já aquele embrólio todo com relação à portuguesa, a fluminense. E a portuguesa vai mesmo disputar a segunda divisão. O fluminense permanece, portanto, na Série A. Aí depois de disputas extra-campo, né, Poliana? Vamos dar uma olhada então nos jogos que a gente tem nesse final de semana. Brasileirão, primeira rodada, começando neste sábado de Aleluia. Às seis e meia da noite tem Fluminense e Figueirense. O Internacional encara o Vitória. A Chapecoense estreia recebendo o Coritiba. No domingo, às quatro da tarde, jogam o Atlético Paranaense e Grêmio, Bahia e Cruzeiro. O São Paulo recebe o Botafogo. O Atlético Mineiro pega o Corinthians. Às seis e meia da noite do domingo, de Páscoa, tem Flamengo e Goiás. Santos Esporte, Criciúma e Palmeiras. Muito bem, Rafael. Parece que os campeonatos de futebol aqui nesse ano, mais acelerados, começando antes, por causa da Copa também, né? Exatamente. E o Campeonato Brasileiro vai ter algumas rodadas, poucas rodadas, neste primeiro semestre. Depois para para a Copa do Mundo e só retorna em julho, no dia 20 de julho, após a final da Copa do Mundo, que acontece no dia 13. Então, os times vão ter esses dois momentos. Mas no Campeonato Brasileiro, por ser pontos corridos, as equipes não podem bobear. Então, essas primeiras rodadas, elas têm tanta importância quanto aquelas que virão depois da Copa. Não dá para brincar, né? Não é mata-mata, não tem... Não é como no Paulistão, que você classifica e depois acaba sendo eliminado, né? Não. Aí você tem que, cada jogo, buscar a vitória, porque ela pode ser decisiva aí no final da competição. O Cruzeiro vai defender o seu título. Os times paulistas são uma incógnita, porque foram maus no Campeonato Estadual. Você vê o Corinthians eliminado na primeira fase, vai estrear fora de casa contra o Atlético Mineiro, que vive uma boa fase. Vamos ver como o Timão se comporta na competição. O São Paulo, que chegou a brigar contra o rebaixamento no ano passado, esse ano quer dar a volta por cima. Está lá com o Muricy, mas o time também foi eliminado precocemente no Paulistão. O Palmeiras e o Santos, que fizeram, sim, um bom Campeonato Paulista, apesar de terem perdido para o Ituano, né? Mas fizeram um bom Campeonato na primeira fase. Vamos ver se no Brasileirão vão repetir a dose. São aí os favoritos entre os paulistas. Vamos aguardar, então. Muito futebol para você aí de casa. Bom, vamos falar de basquete, então? Basquete, até porque tem boas notícias, né, Paulina? Boas notícias. A equipe de Rio Claro venceu o jogo ontem na cidade de Lins, mais uma vez na prorrogação, Rafael. Que sufoco, né, Paulina? Que sufoco. Como diz o outro lá, haja coração, né? Haja. Para o time de Rio Claro, que às vezes acaba aí perdendo na hora H, mas dessa vez conseguiu a sua classificação para as semifinais da Liga Ouro. O jogo de ontem contra a Lins, olha, foi bem aí agitado, um jogo lá e cá, mas desta vez o Rio Claro conseguiu vencer. Na terça-feira tinha perdido na prorrogação e ontem à noite conseguiu a vitória por 90 a 82. Com o resultado, o time de Marcelo Tamião encerrou a fase de classificação em segundo lugar, tendo agora a vantagem de decidir em casa o playoff melhor de 5. O confronto será contra a equipe de Campo Mourão lá do Paraná. O alarmador Luizinho foi o destaque do jogo de ontem com 23 pontos. O pivô Estevão anotou 18 e o armador Tatu fez 17 pontos. Rio Claro então termina com 50% de aproveitamento, foram 6 vitórias e 6 derrotas e o Campo Mourão ficou com o mesmo número de pontos, mas perdeu para Rio Claro no confronto direto. Por isso o Rio Claro tem essa pequena vantagem de decidir em casa. Lins foi o campeão desta primeira fase e vai ficar só na guarda, viu Poliana, das equipes de Rio Claro e Campo Mourão para ver quem é que ele vai enfrentar na decisão. Lembrando que só o campeão tem a vaga garantida para o NBB. Bom, mas com relação ao basquete, a equipe de Rio Claro ainda tem disputa neste final de semana, mas agora pelo Paulista. Pelo Paulista, a gente está vendo que é laica, né? Então joga aí duas partidas pela Liga Ouro, aí já tem que jogar mais uma pelo Paulista e Rio Claro tem que ficar aí variando as suas atenções. Mas o time joga fora de casa novamente, lá perto de onde está mesmo em São José do Rio Preto, contra o time do América. O jogo é sábado às 6 da tarde, mais uma rodada do Paulista. Lembrando que no Paulista, Rio Claro está invicto, Poliana. Muito bem, então vamos aguardar aí os próximos dias com os resultados do basquete. É importante que o Rio Claro consiga aí um bom resultado. O Campo Mourão é uma equipe que o Rio Claro já conhece, já disputou quatro partidas, né? Exatamente. E já teve resultados positivos também. Já, já teve. Perdeu lá de bobeira, na verdade, né, Pauliana? Mas o time agora parece que engrenou. Olha as datas, até estou vendo aqui no site agora da Liga Nacional. As datas já foram definidas, até, dos playoffs. E a gente vai passando ao longo aí da programação da TV Claré. A gente vai passando para o nosso telespectador como é que fica. Olha só, na próxima quarta-feira é que começam aí os playoffs. Então, quarta-feira às 8 da noite, no Felipe Caram. Depois, na quinta-feira, dia 24, também às 8 da noite, no Felipe Caram. Lins, ou melhor, Campo Mourão vai fazer aí o terceiro e o quarto jogos. E caso for necessário, o quinto jogo aí no dia 2 de maio, novamente, no Felipão. Então, são dois jogos em Rio Claro, dois fora e um em Rio Claro. Muito bem, Rafael. Um bom final de semana. A gente volta na terça-feira. Terça-feira, depois de 8 de feriado, depois do final de semana de Páscoa. Uma feliz Páscoa a todos, para você também, Pauliana. E a gente se vê, então, na terça. Até lá. O Direto da Redação volta ao longo da programação da TV Brasil. Uma boa tarde para você.